Mano, na moral Tem alguém fumando maconha nesse carro Fedor Agora juntou um fedor de maconha com bosta Que tá foda E eu também não colaboro, eu como churrasco Porque eu como escondido, né rapaziada O pessoal aqui de casa não vê Quem me segue lá no Instagram vê a sota Eu como tudo escondido aqui no carro Instagram, mascarinhas996 Comi logo 5 churrascos de uma vez 6 Ontem Aí tá aqui o pedaço da Do cu do porco Depois eu jogo fora Tem mais aqui Tá ligado? Casca de laranja Mano, o carro tá foda Tá louco Rapaziada E era pra ter mascarra responde hoje, mano Mas não vai rolar porque Cheio de gente em casa, doido Tu é doido, é foda, esses pessoal aí Nossa, mano, ainda bem que eu não tenho uma arma, na moral Senão eu ia virar assassino da porra Aí tem que gravar aqui no carro, né? Filho da desconha Tem que gravar aqui no carro E não tem como gravar mascar responde no carro, né mano? Tem que gravar lá no quarto Mas é o seguinte, mano Tem essa treta aí que todo mundo pede muito, mano É a treta que todo mundo mais pede, mano O dia que eu briguei com o X, tá ligado? Todo mundo pede Só que é o seguinte, rapaziada Se eu gravar essa treta eu vou me foder, mano Porque é um processo internacional, tá ligado? Nos Estados Unidos e no Brasil, velho Eu não posso falar, mano Eu liguei pro meu advogado pra... Falei, eu posso falar dessa briga Ele falou, melhor você não falar não Falei, mano, mas meus inscritos é foda Os caras sempre fortalecem no like Ele falou, meu irmão Se tu tomar um processo vai ser mais de 100 mil dólares Falei que se foda Meus inscritos me ajudam a pagar Tá ligado? Porque se eu for processado Então vocês vão me ajudar a pagar Demorou, né, rapaziada? Porque o bagulho é louco, mano Porque eu processo lá nos Estados Unidos E aqui no Brasil, mano Eu vou ter que pagar em dólar Tá ligado? Isso é louco Ó, cada like no vídeo É mil dólares É mil reais Se tiver dois mil Se tiver dois mil likes É duzentos mil reais É isso mesmo? Não desgaste Se tiver dois mil... Se um... É? Vim? É Deixa eu ver Se um like é mil Dez likes é dez mil Sem... Ah, não sei Eu tô burro Caralho Eu tenho que voltar pra escola Que se foda Cada... Cada like aqui é mil reais Pra juntar Pra pagar o processo Demorou? É o seguinte, rapaziada Como que foi essa briga? Eu tava de boa em casa Do nada meu telefone toca E eu vejo Ligação internacional Três, não sei o que Pra aqueles Mais de onze números Estados Unidos Falei, caralho Quem deve ser Será que meus amigos? Só que meus amigos não é Porque eu tenho meus amigos Tudo Salvo o nome Tá ligado? Que eu tenho nome Eu tenho um amigo no mundo todo Cês tá ligado, né? Que eu sou foda Aí eu falei Ah, mas deve ser algum amigo meu Com um número novo Aí eu Atendi Só que eu nem falei nada, né? Porque eu sou malandro Eu atendi E esperei ele falar Aí ele falou What's up, bro E quem eu falei? What's up, man? Ele Calma, tá passando a gente aqui Ele How are you? Falei I'm fine And you? Fine, fine Cool, man Aí, mano Agora eu vou falar em português Porque vocês é burro Vocês não entendem inglês, né? Aí ele falou Mano Eu sou aqui o representante Da XXL Aqui dos Estados Unidos Que faz os maiores Ciphers de rap Aqui Do mundo Tá ligado? E você aqui nos Estados Unidos Mano Você tem uma Uma fama foda Young Maska, né? Falei É isso mesmo Young Maska Rei do trap Ele falou Então, mano Você aqui tá cogitado Pra ser um dos Dos prodígios Desse ano aí Tá ligado? Uma das Revelações desse ano E a gente tá te convidando Pra vir participar Desse cipher aqui Tá ligado? Que vai acontecer com o X Com o PNB Rock Com o Ugly Com vários monstros Falei É, eu acho que eu tenho Um pouco de interesse Sim, mas Eu não quero gastar Nenhum dinheiro não Tá ligado? Eu já sou rico Aqui no Brasil Mas não quero gastar Nenhum dinheiro não Ele, não A gente vai te mandar As passagens Vai mandar tudo pra você Só você falar Que vem Que a gente manda tudo Falei Demorou Pode mandar Pum Fechou Chegou as passagens Em casa Primeira classe Primeira classe não É o mais caro possível Tá ligado? Só que é o seguinte Essa é a segunda vez Que eu andei de avião Tá ligado? A primeira vez que eu andei Foi no Largado do Zipelado Largado do Zipelado Lá no vídeo Quem não viu vai lá ver Só que dessa vez O bicho era classe Eu entrei Fui lá Apresentei a nota Pra moça Lá do avião Ela já nem Ela olhou pra mim Com a cara E disse Esse moleque Que andar Numa passagem Cara dessa Deve ser ladrão Falei Vai logo Essa vagabunda Na minha mente Lógico Aí pá Ela olhou pra mim Ficou lá olhando pra mim Olhando pra tela Olhando pra mim Olhando pra tela Falei Mano Essa desgraça Já apronta alguma coisa Ela falou Pode ir Aí me deu o número lá Trinta e pouco Eu Entrei no avião Todo feliz Eles avião Mano As poltronas gigantes Rapaziada E pá Só gente E pá E o caralho Que avião foda Até os bagulhos de ouro Aqui deve ser do Papa É Eu Procurando Na hora que eu olhei aqui Na minha poltrona Já não aguentei Já falei Desgraça Desgraça Porque No meu lado Tinha um gordão Porra Tinha um gordão E ia sentar do lado Do gordão Rapaziada Eu não tenho preconceito Não mano Mas é foda Eu já percebi Que o pessoal do avião Faz isso Eles pegam um magrinho E colocam do lado Do um gordão Pra ficar proporcional Tá ligado Porque já Imagine colocar dois magrinhos E eu ficar numa poltrona Assim ó Ficar feliz Tá ligado E o outro magrinho Do meu lado feliz E se colocar dois gordão E ainda se colocar dois gordão Do mesmo lado A porra do avião Vai tombar E vai matar todo mundo Então eles colocam o que Um magrinho e um gordão Um magrinho e um gordão Só que quem tem uma no cu É os magrinhos caralho Que pegam o gordão Pegam o nosso espaço Aquela cuxa do tamanho do elefante Tô lá no cu Aí eu falei Beleza Vou ficar quieto aqui Aí do nada Ele soltou uma bufa Meu irmão Já ia dar um pau nele Calma que ele desgraçada Vem gente Na hora que eu ia botar a base Caralho Já Já ia dar um pau nele Falei Caralho Calma aí Tem que ser inteligente O avião não decolou ainda Porque se eu batesse no gordão Com o avião parado Eles iam me expulsar Aí eu Ia tomar no meu réu Beleza Desespero e a porra do avião decolar E eu sou aqui Filho da desgraça Eu falei Abre a porra da janela Desse avião E pra entrar lá Só que não dava pra abrir Lógico né Mas era pra abrir Eu já ia jogar o gordo lá Aí o avião decolou Falei Ah Te tomar no cu Caralho Ficar peidando aqui Ele era um boliviano Ele Não entende Não abre outra língua Em bolívia não sei o que Falei Filho da desgraça Ficar peidando aqui Uma bufa do caralho Meu irmão Porque o avião já tava lá em cima Não ia ter como dar ré né Pra me colocar lá Aí chegou a aeromoça O que está acontecendo Ó E não sei o que É voz do tiririco Ela tinha O que está acontecendo Ó Aqui Não sei o que Falei Parece que era um robô Falei Não mano Caralho Eu sou magrinho Eu queria ficar com magrinho Olha lá Outro magrinho Sofrendo Coloca nós dois juntos Porra Aí coloca eu com esse gordão aqui Com essa coxa em cima de mim Tá ligado E ainda peidando pra caralho Ele falou Não não A gente vai te mudar E me colocaram lá no fundo Só que lá no fundo Era perto do banheiro mano Fedor de bosta Da desgraça O gordão O mesmo gordão Foi lá cagado O bichão soltou um barro Lá Fedor da miséria Tu é doido Beleza Até então Botei a porra do meu fone Só Aí passou numa nuvem Tubula 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 Sei lá Tubulação Esquece o nome O avião começou a fazer assim Aí ficava Aí quase virou assim Porque o gordão Estava desse lado O avião quase virou Foi assim Falei Vem o gordão Muda pro lado de cá Aí o gordão correu pro lado de cá Aí o avião Aí foi tombado de novo Falei Caralho O gordão Fica no meio Fica no meio O gordão ficou no meio Aí equilibrou o avião Aí desci nos Estados Unidos Não Na hora que eu cheguei no aeroporto Um monte de gente Young Mask I love you I love you I love you I suck your dick Falei caralho Eu tenho fã pra porra No Brasil Ninguém me reconhece Mas aqui nos Estados Unidos Eu sou foda O Danone de malão Yeah Fuck you Fuck you Tem que ser bandido Fuck you Fuck you Fuck you I ain't gang Pessoal tira foto comigo Beleza Os caras chegam na Lamborghini Foram me buscar Me levou lá Pra sede da XXL Cheguei lá Tava os monstros Tava só os monstros Tava os caras dos migos Lá fazendo Os caras Young Gang Pra mim os caras falaram Os caras dos migos Eu Beleza Aí tava apresentando Todo mundo lá Tava o Playboy Kart Pá Todo mundo Aí chegou o X Tava lá de canto Eu já conheci ele Todo mundo sabe Aí beleza Aí o cara lá Me perguntou Você conhece O X Eu falei Conheço sim O X Tentation Mano Pra que eu fui falar isso Ele falou Fuck Bitch My name is X X Tentation Don't X Tentation Foi expal no teu rego Meu irmão No Brasil a gente fala X Tentation X Tentation mesmo Ele No man No man X X Tentation Aqui pra tua X Tentation Aí ele botou a base dele Pra que rapaziada Aí eu falei Mano Antes dele vir pra cima Eu já vou dar um pau Tome a cotovelada Bum Oxe Quem disse que o menino caiu Já apanhava desde criança Que o pai dele Espancava ele Pra que Deia a cotovelada Ele só Tomou a cara Ficou com o olho do capeta E veio pra cima Falei pronto Esse moleque vai me matar agora Só que até então O PNB Rock Tava lá E era meu parceiro Tá ligado O PNB Falou No man No man O X veio pra cima Me deu um murro Eu caí Falei desgraçado Aí eu vi um pouco de estrela Mas eu levantei Tome Comecei a trocar com ele Pei Pum 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 Pró 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 Que nós dois é ruim É sangue ruim mesmo Play Play O PNB Jogou logo a use Pra mim Pra que Aí o X saiu correndo Foi lá na mala dele Pegou umas armas também Todos os raps lá Tinha arma Os migos Pegou uma arma Bagulho louco Tome use Pró Só que não queria matar ninguém Comecei a dar tiro pra cima Pei Pró Pum A trocação de tiro da miséria A trocação de tiro da porra Aí a polícia chegou Roubeu uma Lamborghini E saiu acelerando Pelas ruas da Califórnia Igual no GTA 5 estrela A polícia atrás Quando eu vejo Mano O X Veio atrás Numa Blaze Que tem teto solar Ele em cima do teto solar Com a porra de uma HK Metendo um tiro na Lamborghini Falei miséria Ainda bem que essa porra é blindada Cheguei Aí eu vi a casa do Chris Brown Entrei na casa do Chris Brown What's up my nigga What's up my nigga Help me Help me Ele Pegou outras armas lá O Chris Brown Começou a trocar tiro com o X Pró Pei Pei Falei pronto Fudeu Agora fudeu Aí do nada Chegou os helicópteros da polícia Só de bazuca Bum Nossa explodiu logo a casa do Chris Brown Ele falou Caralho Você só vê que me dá prejuízo Eu falei Nós é parceiro Mano Pra que Aí a polícia me prendeu Tá ligado Aí os caras não prenderam não Porque os caras é de lá Aí me prenderam Aí me exportaram pro Brasil Aí falaram que tá nesse processo aí Né No processo do caralho Rapaziada Mas é foda Na moral Mas eu acho que eu vou ir preso Vou ficar uns 15 anos preso Na moral Porra Mas pelo menos eu dei um pau no X Eu dei um murro Ele caiu Ele levantou Ele me deu um murro E eu caí de novo Mas o bicho era ruim Mas a gente brigou Tipo dando risada Porque nossa É nossa Como eu posso falar Isso aí já é nossa Nossa alma é ruim mesmo De briga Tá ligado É nossa natureza Quando a gente se viu A gente já se bateu Caralho Nós é irmão Nós é irmão Mas a gente vai brigar Porque nós é irmão E os irmãos tem que brigar Até a morte Tome-lhe pau e tire E foda-se Mas é isso Mano É porque eu não posso falar tudo Teve morte Teve assassinato Mas não pode falar tudo Porque o processo tá cabuloso Então deixe seu like aí Pra me ajudar Cada like vale mil reais Pra ajudar a pagar o processo Senão não vai ter mais vídeo no canal E é foda Mas eu vou voltar lá Meu irmão Que eu e o X A gente trocou uma ideia pelo telefone Tá tudo resolvido A gente vai fazer um bagulho doido lá Demorou Tamo junto Deixe seu like Não esquece de seguir lá O Instagram Mascarenhas996 E Facebook aí São mascarenhas É nóis rapaziada Vocês que pedem o vídeo É foda Isso aqui é verdade pura É doido Isso aqui é mais verdade Do que Desgraça O cara tá sem foco Meu irmão Vixe Será que o vídeo todo Ficou assim sem foco Caralho Fodeu Porque tava apertado Um bagulho aqui Demorou Tchau Tchau Tchau